Olá, boa tarde. Hoje é dia 20 de outubro, quarta-feira. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Delona Buzzi, aqui comigo está minha colega Gisele Dalpiaz. Boa tarde, Gisele. Oi, Delu. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham pela programação da TVA e também no nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos. E a gente já começa falando de um projeto que foi aprovado ontem, durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que trata da gestação múltipla, na verdade, de benefícios para famílias que contam com três gêmeos ou mais. Por isso a gente recebe aqui hoje no Conecta a deputada Paulinha. Boa tarde, deputada, que foi a relatora desse projeto ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Deputada, muito obrigada pela sua presença. Eu queria que a senhora explicasse o que muda com esse projeto. Oi, meninas. Primeiramente, muito boa tarde ou bom dia para quem nos assiste. Eu digo bom dia porque eu ainda não almocei. Mas o objetivo do projeto de lei é amparar as famílias que têm múltiplos, de três gêmeos para mais, com a pensão, com o auxílio, no valor de 502 reais e uns centavinhos. Antes, o benefício era estendido até 12 anos. Nós fizemos uma lei aqui, que foi aprovada por unanimidade, inclusive, estendendo o benefício até 14. O Estado decide vetar essa lei e traz a matéria novamente para casa, agora, pelas mãos do governo, por conta da questão da criação da despesa, identificando a rubrica e amplificando o nosso pedido de 12, ou seja, de 14 para 18 anos. Então, se você tem 3 gêmeos e você precisa, e aí uma outra diferença no projeto de lei. Antes, qualquer mãe de 3 gêmeos poderia se habilitar e ganhar o benefício. Agora, não. Precisa ter, de fato, comprovado a necessidade financeira. Tem que estar inscrita no Cade Único ou em algum programa que, de fato, defina que essa família não tem condições de sustento nos seus filhos. Uma outra retificação que a gente entende muito importante. E também com relação ao nascimento, anteriormente era só valido para bebês nascidos em Santa Catarina. Agora, o novo projeto permite que nascidos em outros estados, desde que comprovado também que o Estado não tinha leitos disponíveis, ou por orientação médica, também há essa possibilidade. Ele amplia também nesse sentido, não é, Betara? Isso, ele amplifica também para as famílias, mães e pais de trigêmeos ou mais, que têm residência comprovada no Estado. A gente conheceu um caso, se vocês me permitem rapidinho falar, de 5 meninas gêmeas, uma mais linda que a outra, que estavam completando agora 12 anos e não teriam mais o benefício. A mãe cria as filhas sozinha. Tu imagina, uma mãe e 5 filhas, tudo na idade de 11 anos. Quando chega nos 18, naturalmente, muitas delas já vão estar num estágio, buscando uma profissão. E essa idade ainda, de 12 para 16, principalmente, ela exige atenção e cuidados dos pais. Então, eu acho que foi um benefício muito justo. No dia do anúncio dessa lei, o governador nos chamou e a família também, uma família de braço do norte. Então, eu acredito que o maior tesouro que o Estado, de fato, pode oferecer, mais do que... As obras são importantes. Nós não podemos dizer que não e diminuí-las. Mas o cuidado com os seres humanos, com quem vai edificar o Estado, com os nossos filhos, é estratégico e fundamental. E quando o Estado precisa chegar para aquelas famílias, ele precisa ser eficaz. Inclusive, né, deputada, esse é um projeto que não tem um grande impacto para o Estado, porque não são muitas famílias que têm trigêmeos ou mais, mas para a família beneficiada dá uma grande diferença, não? Muda, muda. Imagine uma vida de uma criança ou de 5 crianças dentro de um seio familiar, sem absoluta estrutura sequer para comprar uma roupa. Porque como uma mãe trabalha com 5 filhos, né, sozinha, é muito difícil você conciliar um trabalho e uma educação minimamente digna. E todos com as mesmas necessidades, né, já que são com a mesma faixa etária. Tu imagina a confusão em casa, para dar banho, para servir um almoço, para cuidar da lição. É, muita função e muito recurso também que se precisa aplicar. Então, foi bem isso que tu falasse, assim, eu acho que o Estado não vai ter uma grande despesa, mas, indubitavelmente, ele muda a vida de cada uma dessas crianças. Deputada, a gente viu que na manhã de hoje, durante a reunião da Comissão de Trabalho, foi aprovado um projeto de sua autoria agora, que prevê a instituição de um sistema de transparência para o rastreamento de doses de vacina e para a identificação da população vacinada aqui em Santa Catarina, né? Qual é o objetivo dessa proposta? É exatamente o que diz a Imento, é trazer lucidez, clareza, transparência. Assim, sabe que ficou muito esse negócio no chove do molhado? Ah, quem vacinou que tem direito, quem não tinha direito, que fulano furou a fila, Beltrano vacinou e não podia. Esses dados têm que ser públicos, porque o investimento é público. Se a gente tem ali, tomara Jesus Cristo, que a gente não tenha um outro processo epidêmico tão dolorido para a humanidade como foi esse. Mas, nos processos de vacinação, nós não podemos permitir o privilégio. Não é porque eu sou deputada estadual que eu mereço tomar vacina antes da minha hora só porque eu tenho mais acesso do que outros. Não é possível que a gente continue patrocinando privilégios. E a ideia da transparência é que toda a sociedade possa acompanhar quantas vacinas chegaram para cada cidade, quem que vacinou. Se tem uma necessidade de alguém passar na frente da fila por uma comorbidade, não tem problema, mas que isso seja feito com justiça e com as pessoas com direito à informação. Eu acho que é uma lei que vem em boa hora para que a gente não tenha erros no futuro. Tem um projeto de lei aqui que eu incomodo até hoje, a gente não conseguiu avançar. Que pune o servidor público, por exemplo, que vai lá e busca um bolso auxílio. Poxa, se a pessoa tem um emprego, por que ela vai querer um auxílio emergencial? Eu acho errado isso, entende? Não é nem porque eu sou deputada que eu penso isso. É a minha concepção de cidadã. Se a gente vive em sociedade, direitos têm que ser iguais para todas as pessoas. E o privilégio, as pessoas são revoltadas com os políticos, elas se enchem o saco da cara da gente e muito do servidor público também, porque eles acham que a gente é privilegiado. Então, o que há de privilégio nesse rol de coisas, ele tem que ser abolido. E todas as leis que a gente pode fazer, inúmeras outras que outros colegas promovem aqui, que tragam transparência, eu acho que elas vêm para melhorar o estado de Santa Catarina. Ok, deputada. Muito obrigada pela sua participação aqui, então, no programa Conecta. A gente conversou, então, com a deputada Paulinha, que é a relatora de um projeto sobre gestação múltipla, que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, e também um outro projeto de autoria dela mesma, que fala sobre vacinação. E agora a gente... Estou falando que esses dois projetos seguem em tramitação e análise nas outras comissões aqui da Assembleia Legislativa, não é, Deluco? Exatamente, Gisele. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu na manhã de hoje aqui no Parlamento, começando pela Comissão de Finanças e Tributação, que teve uma reunião na manhã de hoje. Inclusive, eles aprovaram um relatório pré-liminar da Lei Orçamentária Anual, não é, Gisele? Isso mesmo. A Lei Orçamentária Anual, que é encaminhada já de praxe pelo Executivo Estadual, é um projeto que prevê o planejamento do Executivo Estadual, do Governo do Estado, com relação à receita e às despesas que ele terá para o ano seguinte. Lembrando que a expectativa para o ano que vem é bastante otimista, né? O secretário de Estado, quando fez a entrega da proposta, inclusive agradeceu o empenho dos deputados na aprovação de projetos que garantiram ao Executivo um equilíbrio nas contas, né? Isso que já não acontecia há muito tempo. Então, há essa estimativa de equilíbrio nas contas. Já há um anúncio também de alguns investimentos que o Estado deve fazer, por exemplo, em bolsas de estudo para alunos carentes, em moradia popular para famílias também de baixa renda. Então, lembrando que essa Lei Orçamentária Anual, então ela teve o parecer preliminar aprovado hoje pela Comissão de Finanças. Esse projeto segue em tramitação, deve ser aprovado até o final do ano pelos deputados, como já está previsto na Constituição. E os deputados também aprovaram o cronograma de tramitação, prevendo, então, a votação em plenário para o dia 8 de dezembro. Essas são as novidades relacionadas, então, à Lei Orçamentária Anual para o ano que vem. Durante essa reunião, na manhã de hoje, os deputados também aprovaram uma proposta que cria o Programa Usuário Ativo RodoSC. É isso, né, Gisele? É isso mesmo. Esse projeto do Governo do Estado, ele quer estimular e incentivar a participação dos motoristas que trafegam aqui nas rodovias para fornecer informações ao Estado sobre os problemas e sobre a manutenção da malha viária. Esse programa, na verdade, o projeto foi apresentado pelo deputado Waldir Cobalchini e ele prevê, então, que a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade faça a administração desse programa. Mas a intenção é que os cidadãos possam colaborar, possam contribuir, já que estão trafegando diariamente aí nas nossas rodovias, né, com informações sobre a infraestrutura das estadas para garantir uma boa aplicabilidade dos recursos, a boa gestão dos recursos na infraestrutura estadual. Outro projeto também, Delu, que eu vou destacar é com relação a crime de pedofilia. O deputado Gessé Lopes apresentou um projeto que foi aprovado também pela Comissão de Finanças e que prevê multa para as pessoas condenadas por crime de pedofilia em Santa Catarina. Na verdade, o autor, desculpa, eu me equivoquei, o autor da matéria é o deputado Márcio Machado e a multa prevista, conforme o projeto, é de R$ 55 mil, sendo reajustada anualmente. Está aí mais um projeto que a gente destaca, deliberado hoje pela Comissão de Finanças. Todas as informações da reunião da Comissão de Finanças estão disponíveis nos canais de comunicação da Assembleia Legislativa e sobre as nossas redes sociais a gente conversa agora com o nosso colega Lucas Diniz, que já está aqui disponível, para nos dar as informações sobre o que está acontecendo de mais importante nas redes atualmente aí, Lucas. Boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Oi. Então, nas redes sociais a gente tem o nosso quadro deputado na rede, né, que hoje a gente fica com o Volnei Weber. O Volnei Weber, ele fez aí uma postagem nas redes sociais sobre o fato de que ele assumiu aí a vice-presidência da Comissão Mista, que vai analisar os reajustes dos servidores no Estado. Então, se você não conhece o trabalho do deputado Volnei Weber, é só seguir ele nas redes sociais. O nosso destaque vai ficar aí para a Semana das Crianças, né, que já passou, mas a gente fala também, fez uma postagem sobre todas as políticas públicas que são feitas aqui na Alesc, a respeito da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, como já foi falado, o combate à pedofilia, a gente tem também leis sobre afogamento de bebês, primeiros socorros, várias leis que a gente já deu nas nossas redes sociais e que você pode conferir cada uma delas no arroba Assembleia SC. É isso aí. Ok, Lucas, muito obrigada. Obrigada, Lucas. Lembrando que a defesa dos direitos da criança e do adolescente é, sim, uma pauta permanente que da Assembleia Legislativa, inclusive, temos uma comissão permanente que trata exclusivamente de projetos ligados a este público aqui em Santa Catarina, né, Delu? Isso aí. Gisele, agora vamos continuar falando sobre o que aconteceu aqui no Parlamento. E a gente sabe que na manhã de hoje a gente teve uma reunião da Bancada do Oeste, falando principalmente sobre a questão da estiagem lá na região, né? O que aconteceu exatamente? A Bancada do Oeste recebeu, então, o secretário de Estado da Agricultura, vocês conferem imagens, foi hoje pela manhã lá no gabinete da presidência, e os deputados puderam conhecer, então, as ações, os projetos que o Executivo pretende implementar para auxiliar os produtores que são afetados anualmente, constantemente, pela estiagem em Santa Catarina, né? Lembrando que, nesse ano, a Assembleia aprovou projetos aqui, prevendo a disponibilização, a aplicação de recursos exclusivamente para a criação, a implementação de projetos que venham auxiliar os produtores, então, projetos permanentes, né? Tanto para armazenamento da água, né? Para manutenção, construção de sistemas. São 300 mil reais, né? 300 milhões? 300 milhões. E 100 milhões a cada ano. Exatamente. E, assim, o que... A boa notícia é que a previsão, o orçamento para esse ano e 100 milhões previstos, já foram desenvolvidos todos os projetos, então, já estão todos aportados os recursos, garantindo, então, já a implementação desses projetos, né? O que vai auxiliar muito os produtores, tanto a contrair linhas de financiamento, né? Contrair empréstimos com juros zero, além de ter uma orientação técnica, um auxílio dos profissionais da IPAG e da Secretaria de Agricultura. Então, um projeto bem importante, principalmente nesse ano de seca, né? Agora a gente está tendo uns diazinhos com mais chuva, mas até então a previsão era de bastante seca, né? Que estaria afetando não só a região sul, mas o resto do Brasil, né? Então, muito importante, projeto que vem em boa hora. E o mais interessante, projetos permanentes, né? Não é para tratar a situação pontual quando já há a falta de chuva, e sim para já ter esse planejamento prévio, né? Ou seja, mudaria a situação desses agricultores para os próximos anos e décadas, né? Inclusive, a IPAGRE, que está ajudando na elaboração desses projetos, fez uma listagem, ajudou os agricultores e mais de 1.200 agricultores já conseguiram elaborar esses projetos e solicitar esse recurso para conseguir construir essas cisternas e esses reservatórios de água. E olha o impacto disso, né? Não só para a renda dos produtores, mas também para a economia do Estado, que a gente depende tanto da agricultura, da pecuária. Então, com certeza, é um projeto que vem em boa hora. Nós, inclusive, separamos uma falinha do coordenador da bancada do Oeste, o deputado Fabiano Dalluz, e também do secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva, que vocês conferem a partir de agora. O que eles apresentaram aqui, o resultado, o quanto de recursos já foi acessado, foi importante para ver que os agricultores, os técnicos da Secretaria da Agricultura entenderam os programas, já estão sabendo como fazer a captação de recursos e, ao mesmo tempo, mostrou que ainda tem espaço para a gente avançar em algumas áreas que envolvem também a preservação e que é isso que agora ficou meio acordado de a gente tentar firmar o pé para ter mais parcerias do Estado com o IPAGRE, com os agricultores, no sentido de preservar as nascentes, as fontes, os córregos e nós garantirmos a água superficial e não buscarmos tanto as perfurações e buscar água lá embaixo. Esse programa tem sido um sucesso, ele é operacionalizado pela IPAGRE, a bancada do Oeste, juntamente com o governador Carlos Moisés, aportaram 100 milhões de reais na Secretaria da Agricultura, que foi destinado ao Fundo de Desenvolvimento Rural e os produtores captam na forma de financiamento esse recurso através da IPAGRE no seu município para fazer, de acordo com o projeto técnico, o atendimento que a propriedade precisa para ter reserva de água. Nós acompanhamos aí, então, o deputado Fabiano Dalluz e também o secretário de Agricultura, Altair Silva, falando sobre essas ações na região oeste. Continuando no que foi realizado aqui de manhã, aqui no Parlamento, a gente teve uma reunião da Comissão de Trabalho também na manhã de hoje. Qual foi o principal destaque, Gisele? Isso mesmo, Delu. A Comissão de Trabalho aprovou hoje pela manhã quatro projetos do Executivo que prevêem a cessão de terrenos que devem ser cedidos, então, aos municípios de São José, na Grande Florianópolis, Laguna, Curitibanos e Ireneópolis. Esses imóveis vão ficar à disposição destes municípios, para a promoção de serviços à saúde, assistência social e bem-estar da população. Esses projetos, então, foram aprovados pela Comissão de Trabalho e estão prontos para a deliberação em plenário. Outra proposta que a gente destaca, agora sim, de autoria do deputado Gessé Lopes, é o projeto que dispõe sobre a vedação. Ele proíbe a ocupação de cargos, empregos e funções públicas de atendimento ao público pelas pessoas que foram condenadas judicialmente por crimes de natureza sexual. Esse projeto deve ser analisado também pela Comissão de Direitos Humanos para, então, ser deliberado em plenário. Isso na Comissão de Trabalho. E além da Comissão de Trabalho, nós também tivemos hoje pela manhã uma reunião da Comissão de Saúde, onde foram ouvidos representantes da Associação Brasileira dos Portadores de Câncer. Não é, Gessé Lopes? É isso mesmo. A comissão recebeu a diretora da Associação Brasileira de Portadores de Câncer e ela falou do tema da campanha desse ano, A Vida é Agora, destacando todas as ações de conscientização, a importância de trabalhar a questão do diagnóstico precoce, tão importante, tão necessário para a prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero em mulheres. Lembrando que a Assembleia apoia anualmente a campanha Outubro Rosa com ações. Na semana passada, a gente teve uma sessão, inclusive, em homenagem à Rede Feminina de Combate ao Câncer, que desenvolve um trabalho muito estratégico nesse sentido. E então, hoje, o Outubro Rosa esteve novamente na pauta da Comissão de Saúde. Isso foi no período da manhã, agora no período da tarde, daqui a pouquinho começa mais uma sessão ordinária aqui do Parlamento. Às 16 horas, a gente tem a votação de projetos na ordem do dia. Tem previsão de algum projeto especial hoje à tarde? Então, a gente tem a admissibilidade de duas medidas provisórias do governo do Estado. Na verdade, essas duas medidas provisórias já estão em vigor e elas serão prorrogadas até dezembro deste ano. Uma delas é com relação à suspensão da obrigatoriedade do cumprimento daquelas metas quantitativas e qualitativas pelos hospitais de procedimentos não emergenciais, em virtude da suspensão das cirurgias eletivas. Então, o governo suspende essa obrigatoriedade, o que dá aos hospitais a garantia de continuarem recebendo os recursos, mesmo sem cumprirem essas metas. Outra medida provisória também estende até dezembro deste ano. Todas as medidas que foram adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde para o controle da pandemia, desde que foi instalada aqui em Santa Catarina. Isso durante a sessão ordinária. E além da sessão, nós vamos ter já de noitezinha, às 18 horas, 6 horas da tarde, uma audiência pública sobre a importância da intervenção especializada de fonoaudiologia e terapia ocupacional para pessoas com deficiência e a falta desses profissionais nas instituições especializadas. É isso mesmo, Belô. Essa audiência pública foi proposta pelo deputado Dr. Vicente Caropreso, ele que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque há uma dificuldade das instituições que atendem as pessoas com deficiência em contratar fonoaudiólogos, tanto pela quantidade de profissionais capacitados disponíveis no mercado e também por causa de dificuldades financeiras para manter o vínculo profissional. Então, esses problemas estarão na pauta da comissão, lembrando que essa audiência pública acontece logo mais às 6 horas da tarde e vai ter transmissão pela TV da Assembleia Legislativa, pelo nosso canal no YouTube, além da cobertura de todos os nossos veículos, trazendo as informações, os encaminhamentos dessa audiência, tendo em vista que esses profissionais são tão necessários para o desenvolvimento das pessoas com deficiência aqui de Santa Catarina. Então, a gente falou da programação de hoje, encerrando então com essa audiência pública na noite, início da noite de hoje e a programação para amanhã, quinta-feira, a gente até tem um quadrinho para falar sobre a programação dia 21 de outubro, seria então às 9 horas a sessão ordinária e às 4 horas da tarde o seminário virtual e estadual alusivo ao mês do idoso. É isso, o programa Conecta vai ficando por aqui. Boa tarde, GCL e boa tarde para vocês todas.